Seja bem-vindo a mais uma parte de Ryze, então vamos lá seguir aqui o caminho Bora lá, meu querido Vitalion A gente pode trotar, agendar assim Eu não gosto disso, o que é isso? Sssh Você ouve isso? É nada Por lá É apenas um pão Apenas um pão Ela está assustada aqui Algo está nos assistindo Se eles queriam lutar, por que eles não virem lutar e lutar? Vamos! Be quiet Por que você é tão medo? Nós somos Romãs! A 14ª! Movimento em frente! Você corre no misto! Eu vi! Algum tipo de animal! Algum tipo de animal com dois braços Quiet, galera Vai nessa! Daqui a pouco eu vou pular o Khaz'raq aí na floresta Halt! Eu vou escutar em frente Talvez eu não sei Sempre sou eu que tenho que me ferrar Vou cair bonito nessa ponte aqui Agora vai cair todo mundo Eu também preciso parar na ponte para ficar esperando o que vai acontecer Lá vem a homisfera galera É É muito bem sério Acho que na vez que eu joguei eu nem conhecia o Warhammer ainda Eu joguei em inglês em 2015 É... não... não sou eu não É... não, é... não... 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 não é o Warhammer ainda Lançou ele em 2015 No conflito ele em 2016 Não... não... não é essa Tá... o cara que ela lá em baixo Ah... o cara que ela em baixo Ah... o cara que ela em baixo Enquanto eu não vi a ocasião é que não estou de boa Ah cara, que da hora! Que da hora! Chegou aí o Khazrak, na verdade não é ele Ih rapaz, o Subtalium está sofrendo aí Esse tem um armador bonito, manda com acampamento Então era para o cara ter quebrado o pé nesse chute aí, o cara está chutando ferro Que bom que ele chutou onde caiu meu espudo e minha espada Seu empire precisa de você Acontece Se tivesse menos vestes eu teria que censurar Porque eu prezo meu canal, então qualquer coisa que a gente puder evitar aí do YouTube Afinal mamilos são polêmicos Afinal mamilos são polêmicos Eu fui qualquer um maldito O que é isso? Tamanho do cara Tem que usar um golpe forte para quebrar a guarda dele O que é que tem aqui? Descer aqui não dá O que é que ele mandou para cá? Para cá? Não Para cá A galera saiu do chão Para cá 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 Eu vou Eu sei que você está na jaula! Calma! Daqui a pouco o monstro vai sair na jaula. Agora eu posso pegar vidro e já foi. Estou batendo e nada acontece. Nós precisamos salvar todos! Vamos! Sim, senhor! Que bom que eles deixaram a arma de vocês guardada aí. Oito barril aqui, não estou gostando não. Oito barril aqui, não estou gostando. Oito barril aqui, não estou gostando. E aí, garoto! Agradece pra caramba, irmão. Agradece pra caramba! Oito barril aqui, vocês não vão desviver nada no espírito. Esse aqui é aquele lá que dá pra atacar ele com um golpe pesado. O tipo de inimigo é sempre baseado na arma dele. É só matar esse cara aqui e ele resolve a situação. Aí! Oi! O cara de novo! vamos... 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 Deixa eu pegar a minha aqui. Quais as opções aqui? Os arquivos nos dará uma linha de visão dos riscos da formação humana, os arquivos para as flechas em alvos de risco, então é na esquerda né? Então você precisa cuidar dos arquivos e o resto ele mata na formação Não é fugir não Vou dar a volta aqui agora Se sair da formação fica de costas por inimigo né? Parabéns Eu acho que a parte mais legal desse jogo pra mim é essa aqui que você fica na formação com a galera Muito mais legal Pena que não dá pra fazer o jogo inteiro assim E aí tem a galera em cima Acho que foi todos Eu vou atirar primeiro Espero eles atirarem primeiro Espera eles atirarem primeiro 6 7 Beleza, foram vários, chegou mais uma galera ali Mata alguns Pronto Desperse! Desperse! Mãe! Mãe o lado esquerdo com eu! O resto, o lado esquerdo, e espere meu sinal Sim, senhor Os irmãos dependem de nós, seguem-me! Olha o malandro Zico ali O chefe Ih, a bala já tá aqui? Mas nesse espaço de buraco que vocês tem vocês conseguem fugir Por favor O que é? 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 O que? Esse Eu acordei o Y aqui Que isso, a galera é a primeira metade da vida ali É a galera da Java? Não é possível ter gente viva aqui ainda É que eu tenho que pegar esse cara ali Ele está botando fogo todo mundo E ai maluco Ah é beleza, você é vulnerável Ah eu tenho que matar esse cara da tocha aqui Caraca velho, calma ai gente Tá, tá, eu não tinha visto se tinha cara da tocha vindo Deixa eu continuar aqui Cadê o cara da tocha? Cadê a tocha até então? Opa, chega um cara aqui agora Esse cara ai Queima ai agora, quero ver Queima ai agora, quero ver Ele tem uma tocha, pare ele Queima ai 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 Ela Vou apertar a gelo aqui Esse aqui é mais fácil assim, seguidas não Vou ver o cara da tocha lá atrás Deixa a galera ali brigando, vou focar e matar o cidadão Tá uma feita Ih, tá vendo o outro Eu estou aqui ocupado lutando com o cara, vocês ao invés de matar esse cara da tocha eu vou matar né Vocês estão olhando lutando Se afoga na terra ai, porque nem tem água ai Tá com a quantidade de corpos aqui, acho que aqui é a do chefão Vidalion, mantém a porta, eu vou encontrar o Vidalion Vbadalion Certo, o negro, vou aparecer no ombro Para evitar que a teça seja estávamos Vamos buscar um pouco vocês Vamo lá queridão Vamo lá queridão Vamo dançar Não dá pra ver sua guarda assim e assim da Não também Como que eu quero ver sua guarda velho Como que eu quero ver sua guarda velho Certo Mas que eu vou fazer essa guarda vamos dar aqui que tem aquele pós-pós Eita caraca, o que aconteceu ai? Eita caraca, o que aconteceu? 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 Eita caraca, o que aconteceu? Eita caraca, o que aconteceu? Não, não é? Não, não é? Não, não, não. Quase. O que é isso? Agora vocês chegam, né, seus malditos? Os homens! Pegue o ram! Pegue o Wicca! Deve dar calorzinha essa armadura aí, Vitalio! Algumas vezes um homem deve olhar o passado do que ele acha que ele vê. O que é o filho do imperador aí? Bem, não se senta aí, seus malditos filhos! Deve me sair daqui! Deve me sair daqui agora! Eu acho que esse seria o nosso glorioso líder, General Commons. Sim, o filho do imperador. Deve me sair daqui, seu malditos filhos! Eu te mando! Seja vitória, seus honores. Deve me sair daqui, seu maldito! Deve me sair daqui, seu maldito! Deve me sair daqui, seu maldito! Pfff! Cara, você está sem caos, então você tem que pôr com uma capa. Eu me saímos para a York. Commodus estava segura e Oswald, pronta para a paz. Eu pedi aos deuses que um fim desse sangue horrível foi dentro de nosso coração. Que eu finalmente pudesse voltar com meu mentor. Eu comecei a perceber que o Comandante Vitalio tinha toda razão para perguntar a sabedoria desta campanha. Quanto soldados deram sua vida para alcançar esta vitória. Para mim, eu saímos todo o sangue que eu consegui lidar. Você quer me dar uma forma? Quem não está. Se não é e-mãe. Quem não está, mas vai se desistir desse sangue. Quero! 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 o reino de Rôme, e então ele só luta para garantir a paz entre nossos dois grandes membros. Senhor Comodos, tudo que pedimos é que meus membros se tratassem de verdade. Se tratassem de igual. Para que todos possam viver em paz. Para que todos possam viver em paz. Para que todos possam viver em paz. O reino de Rôme. O reino de Rôme. O reino de Rôme! O reino de Rôme! O reino de Rôme! O que ele precisa é o reino de Rôme. E então podemos sair dessa isla de Deus. O reino de Rôme é meu pai. Ele é verdadeiro. Certo. E verdadeiro. O reino de Rôme é o reino de Rôme. Este é o reino de Rôme. Ele é uma extensão direita da sua vontade e do poder de Rôme. Reino de Rôme. O reino de Rôme. Eu não confiaria nem em 0% Você é filha do imperador? Como você atreve? E aí, irmãos? O que é o empereiro? O que é o que é feito? Os barrios não mataram meu pai. O empereiro... Salve Roma deles! Agora! O que você está esperando? O globo deles que ele fala é do Imperador Que é a marca, acho que é a mesma da faca Isso não é o tempo, Boudicca! Venha Meu pai é um deus Eu sou um deus Me abençam Me abençam Como vocês abençam os deus Vamos nos para o marco Batalha! Eu pedi você para você tomar controle sobre esses rebeldeiros Vem! 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 Tchau! Vem!